Então, me fala, você é advogado de? Do passageiro de avião. A gente trabalha com nicho específico, super nicho, que resolveram problemas de passageiros. Voo cancelado, atrasado. Isso. Entendi. Quem é teu concorrente? Quem são? São empresas que trabalham especificamente sem uma cara, vendendo serviço, resolvendo problemas. Advogados... Outros advogados. Outros advogados. Genéricos. Isso, isso. Tá, advogados genéricos. Mas eu vejo que tem um outro concorrente aí, seu, que é o desconhecimento dos direitos do cidadão. Isso é um concorrente. Porque, por exemplo, eu já perdi um monte de reunião, já quase perdi evento, por causa de voo cancelado, sem nenhuma explicação. Minha mãe já passou mal em voo, porque a gente ficou 24 horas em Atlanta, num voo da American Airlines, a gente lá, e ninguém falava nada, a gente dormiu no aeroporto, passou mal no voo da volta, 24 horas depois. E eu simplesmente fiquei lá, xinguei a companhia, briguei com todo mundo, então, fiz nada. Pontos de valor. Então, é um ponto de valor de uma empresa que ela paga pelo processo do cliente, antecipadamente. Um ponto de valor? Economia, dinheiro. Tá. Dinheiro rápido. Mas, peraí, o teu cliente é o passageiro? É o passageiro. Qual é o ponto de valor do passageiro, desse passageiro que teve problema? Qual é o ponto de valor dele? Ah, ele busca segurança. Segurança é um ponto de valor. Agilidade é um ponto de valor. E retorno financeiro, né? Para suprir o que ele passou ali. Para compensar a dor que ele passou. Tá bom, uma compensação. Isso, uma compensação. E, às vezes, também uma restituição do que ele perdeu. Porque, às vezes, é uma mala que perdeu e tem valores... Tá bom. Então, um ponto de valor dele pode ser justiça. Isso. Tá, porque a restituição é o que acontece. Justiça é o valor dele. Porque, se ele tem um valor de justiça e ele se sente injustiçado, ele vai querer reaver alguma coisa para que ele se sinta justiçado. Para que ele sinta que ele não foi injustiçado, que ele não foi feito de tonto, de otário. Então, o valor dele é justiça. Um outro valor dele é segurança. Ok. Pode ser. Eu não sei se esse ponto de valor... Não necessariamente, tá? Porque eu acho que justiça é um ponto forte de valor. Porque, quando você fala, você pode reaver aquilo que você perdeu, se aquele cara tem um ponto de valor forte de justiça, ele vai atrás, ele vai querer saber. Se ele não tem, você fala, ok, é assim mesmo que funciona. Ele não vai procurar. E também a questão da penalidade da empresa, que muitos clientes também buscam penalizar a empresa pelo ocorrido. Isso é justiça. Isso. Entendeu? Então, tem um ponto de valor forte aí, que é justiça. E pode ser segurança também. Reclame aqui. Entrega justiça? Entrega. Será? Entrega indiretamente. Porque, quando ele reclama, algumas empresas tentam resolver o problema. Você já foi lá na reclamação da American Airlines? Não. Eu fui. E eu vou te falar que tem muita, mas muita. E eu acho que a American Airlines não está nem aí para isso. Sim, sim. Tem bastante. Tim, Oi. Geralmente, tem de massa, né? Tem muita reclamação. Quanto mais gente, mais reclamação, obviamente. Principalmente empresa de serviço. Eu não vejo que o reclame aqui entregue à justiça, não. Porque a pessoa não se sente justiçada. Ela simplesmente vai lá, escreve, vai ver que tem um monte de reclamação lá e as pessoas não estão nem aí. Ela não se sente justiçada. Então, você tem esse ponto de valor. O reclame aqui não tem. Você consegue, de fato, entregar justiça. O reclame aqui não consegue. Outros advogados têm esse ponto de valor? Justiça? Tem. Tem. Tem, sim. Agora, tem uma coisa que você tem que é, que a gente vai ver logo na próxima sessão, que é um atributo de segmentação. Você atende especificamente esse cara. E isso é um atributo legal. Só que isso aí não está aí. Mas, de qualquer maneira, se justiça é um ponto de valor, o reclame aqui não tem, outros advogados têm. Então, ali você compete com outros advogados. Segurança? Pode ser. Mas, agilidade é um ponto de valor. Concordo. O cara, ele quer a solução ágil, ele não quer perder. Principalmente porque as pessoas não querem se meter muito com justiça. Ela fala, cara, eu não quero ir lá, vou ter que ir no fórum, vou ter que depor. Ups, cara, que dor de cabeça que vai me dar esse negócio. E isso daí é uma objeção forte para você. Então, como que você mata essa objeção? Cara, agilidade. A gente é ágil, você não vai precisar ir lá, é procuração. Você não precisa se preocupar. Você tem que matar essa objeção. Lá no quarto pé a gente vai ver isso. Só que outros advogados podem não entregar essa agilidade, porque eles não sabem os caminhos. Você sabe o caminho. Tem empresa que entrega, tem empresa que compra o processo do cliente, com preço muito baixo, mas justamente que foi um ponto de valor de um competidor que eu tenho. Ele paga mil reais por qualquer processo de cliente, já sem que o cliente passe por nenhum processo. Ou seja, tem um problema, eu entrego a documentação assim na procuração, a empresa paga mil. Tem um mercado, então, isso aí. É uma indústria. Indústria de compra de processo. E certamente isso não acontece só em empresa aérea. Deve acontecer problemas contra a empresa aérea. Deve acontecer um monte de coisa. Eu nem sabia que tinha isso. Tem uma indústria. Caramba. Então, pode ser, tem agilidade também. Para essas empresas, talvez você perca. Só que tem uma outra coisa. Todo mundo comigo ainda? Sim. Tem uma outra coisa aí que é. Eu me sentiria mal em vender a minha causa, assim, para uma empresa. Para mim, não me soa, assim, uma coisa... Sim, até porque você vai receber cinco vezes mais do que esse valor que eles pagam. É, mas eu acho que não é nem isso. Eu acho que não é nem a questão do dinheiro aí. É a questão da justiça mesmo. Sim, sim. Porque, sei lá, fica estranho, assim, vou vender a minha causa, receber mil reais e depois, sabe, sei lá, não casa-se, não conecta. Então, você tem esse ponto de valor que é, de fato, porque essa empresa não trabalha a justiça. Ela trabalha o retorno financeiro. Rápido. Sim. Talvez, nisso daí, você não tenha, de fato, competitividade. Mas, em justiça, você tem. Porque você vai fazer aquela pessoa, independente do dinheiro, ser justiçada. É ela. É ela. Não é uma empresa que comprou a minha causa, foi lá e, não. Isso aí, eu quero ser, eu não quero ganhar o dinheiro só. Para mim, não precisa pagar nada, desde que a empresa, ela tenha alguma penalidade. Sim. Então, você entrega a justiça. Essas empresas não entregam a justiça. Ok? Não vejo isso. Percebeu isso? Sim, sim. Todo mundo percebeu isso? Entenderam? As nuances? Legal? Maravilha. Palmas! Obrigado! Eu espero que você tenha gostado do conteúdo e, se você quiser dobrar a sua empresa de tamanho, acesse agora, dobresuaempresa.com.br. E lá, fale com um dos meus consultores para você aprender um método que já ajudou mais de 13 mil empresas nos últimos 18 meses a alavancarem muito os seus resultados. Dobresuaempresa.com.br. Fale com um dos consultores que ele vai indicar o caminho para você aprender a dobrar a sua empresa com um método validado, testado no mercado pelos últimos 8 anos. Vai lá! Dobresuaempresa.com.br. Obrigado. 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 Obrigado.